Música 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 Eu tô secada, tô errada, deixa o tempo me rotear Ninguém tá me esconder o que eu devo fazer Na, 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 uuuu Na, 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 uuuu Na, 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 todo mundo quer falar Lenga, lenga, bla, bla, bla Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá Não quero me falar Lenga, lenga, bla, bla, bla Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá E todo mundo quer falar Agora eu quero ver isso, hein, Shawn Uuuu He, he, he Pode, não pode Claro que pode E você é que pode, pode É, tudo forte, mas também Não rola A curfura Do rico é fora Que não fora Que tá lenta, tá por fora Não, sua prima é forte Não há bala Não cai Não vem perto de mim Pra nossa cara Não cai É duro de completo Mas é que te enrena Fala com firmeza A amizade que não quebra Lenga, lenga, bla, bla, bla Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá Não quero me falar Lenga, lenga, bla, bla, bla Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá La, 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 la La, la, la...